Música É isso aí, começando mais um episódio esfumaçante da série Brasil 27, onde a gente percorre as 27 capitais do Brasil. E hoje a gente está na belíssima, calorosa, calorenta, Mato Grosso. Opa! Cuiabá, estado do Mato Grosso. E cara, aqui é muito famoso pelo sanduíche, que se chama Baguncinha. Seria uma espécie de x-tudo no Rio de Janeiro? Ou seria um pit dog em Goiânia? A gente vai procurar saber agora. O importante é que eu estou com fome e vou destruir aí, no mínimo, nessa noite, calorenta, três baguncinhas. Partiu! Para começar a bagunça, nossa primeira parada aqui, já para estrear os lagartos aí na bagunça, Belato Lanches, considerado aí um dos lugares para comer uma bagunça mais tradicional, mais popular em Cuiabá. Vamos nessa, estou ansioso pra caramba. Partiu, partiu! É isso aí, já estou aqui com o meu x-bagunça. É mais ou menos assim, tem x-bagunça e tem x-baguncinha. X-bagunça seria como se fosse um x-tudo no resto do Brasil. Talvez um pit dog em Goiânia. E, cara, x-bagunça surgiu por volta dos anos 70, quando um cliente chegou num primeiro trailer, num dos primeiros trailers que existia aqui em Cuiabá. Ele já estava cansado daquela mesmice, de comer os mesmos tipos de sanduíche. E chegou para o dono e falou, cara, faz para mim um sanduíche diferente. E aí o dono chegou, olhou para os ingredientes e falou, cara, eu vou fazer uma bagunça aqui com os ingredientes que eu tenho disponível no trailer. E aí a gente está falando de hambúrguer, queijo, tomate, cebola, bacon, ovo, salsicha. E aí, nos anos 90, surgiu o x-baguncinha, que seria o irmão mais novo do x-bagunça. X-baguncinha, o próprio nome diz, é um x-bagunça na versão menor. O pão é menor, os ingredientes são menores, geralmente nos estabelecimentos eles cortam na metade, metade de um presunto, metade de um ovo, metade de um queijo. E é isso, cara, o lugar que eu diria que mais representa essa iguaria aqui no Belato. Tive o prazer de conhecer o dono aqui, Belato Italiano Sangue Bom. Na verdade, o nome dele é italiano. E, cara, só de ver isso aqui, dá para ver que o negócio é sério. Blend, carne de 120 gramas, artesanal. Pedi aqui x-bacon, vem com salada, alface, tomate, ovo, bacon, queijo e o hambúrguer. Olha isso aqui, o pão também, lindo. Ó, x-bagunça. Só em Cuiabá. Lindo. Cara, estou literalmente emocionado, só de pegar no sanduíche. Você já vê que é incrível. Hummm. Estreando aqui no X-bagunça. Meu Deus, caramba. Não tem igual. Chuva de maionese com ervas. Alface crocante, fresquinho. Tomate também, queijo derretendo. Na boa. Caramba. Amboia artesanal, levemente rosado no meio. Muita suculência. Adorou, né? Muito sabor. Caramba. X-bagunça, bagunçou minha mente. Super bem montado o sanduíche, pão maravilhoso. Hum. Hum. Bacon. Picadinho. Em pequenos pedaços. Não está salgadão, não está salmoura. A salada para refrescar, para quebrar a gordurinha do papai. Ó. X-bagunça neles. Vou bagunçar hoje. Hum. É isso aí. Estamos aqui com o Sandro Bellato, proprietário e fundador aqui do Bellato Lanche. Beleza, Sandro? Beleza. Bellato italiano, né? E aí você estava falando que originalmente você nasceu em Chapecó? Chapecó, Santa Catarina. Santa Catarina. E cara, você falando os bastidores da sua história, você começou com um trailer, com um carrinho bem em frente aqui, nessa loja. Exatamente. Já mais de 20 anos, 23 anos. Cara, conta aí qual o segredo do sucesso e para quem quiser empreender no ramo da comida de rua, qual é o pulo do gato? Qual é o pulo do gato? Eu acho que todo mundo fala de trabalhar bastante, né? Sim. De assistir bastante. E trabalhar com amor, fazer com amor, fazer com amor, ter produtos bons. Eu ia falar isso, com outro ingrediente, com outro ingrediente, né? Isso é um conjunto que você vai colocando em cima, né? Aí vai formando essa... E aí, mais de 20 anos, eleito aí a ignorância da deliciesse, do baguncinha em Cuiabá. Foi em 2018, em 2018, que teve o prêmio da Veja, né? Aí ganhou o prêmio. E foi eleito e ganhou o melhor baguncinha de Cuiabá. Cara, e é legal que todo mundo de Cuiabá comenta do seu lanche, os chefes também de restaurantes de alta gastronomia também. É verdade. Isso aí dá uma segurança absurda, né? Muito, muito, muito. É uma propaganda muito boa, né? É uma propaganda muito boa. Muito, muito, muito. Excelente. Bacana. Show de bola, bora pra próxima. Pegar aqui um taxizinho e torcer pra demorar um pouquinho pra dar tempo de fazer aqui a digestão. Bom, estamos aqui na rua Senador Rubens de Mendonça, mais conhecida como Avenida CPA. A parada é a seguinte, cara. Nessa rua aqui tem vários trailers de X Baguncinha. E a nossa segunda parada aqui vai ser no Chefão. E já avisando, cara, o X Baguncinha, ele sancionou uma lei agora, se eu não me engano, 2021. Patrimônio e Material Cultural de Cuiabá. E é isso, cara. É um momento de muita alegria. Partir agora pro segundo X Baguncinha. Vamos nessa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora sim, minha primeira vez aqui provando o X Baguncinha, seria o irmão do X Bagunça, uma versão menor, o pão menor, menos ingredientes, esse aqui tá lindo, vem com presunto, salsicha, queijo, ovo, tomate, hambúrguer artesanal, então você tem a opção de pedir hambúrguer artesanal ou hambúrguer industrializado, tem que rolar aquela maionese de ervas clássicas. E muito maneira essa cultura aqui em Cuiabá, cara, já dá um salve especial aí a toda rapaziada de Cuiabá, pô, eu queria entender por que tanta hospitalidade, eles são muito gente fina, diz aí, Rafa. Muito carinhosos. Cara, muito carinhosos, todo mundo muito prestativo querendo ajudar e dar atenção. Bom. X Baguncinha, raizão, dá uma selada de leve no pão, hambúrguer caseiro, salsicha, não sou muito fã, mas faz parte do pacote, queijo bem derretido, ovo também bem frito, alface, tomate. Legal. Não é seco, levemente umedecido, adorei, a higiene, a organização do local. O legal é que essa avenida aqui tem vários trailers desse. Hum. Bem legal. Hum. São tuba aqui tá animal. Tô finalizando aqui, já pensando na próxima parada, porque eu avisei. Hoje à noite é noite de bagunça, noite de bagunçar aqui no canal. E aí, sobrou espaço para mais um X Bagunça? Pô, com certeza, mais um X Baguncinha. Tamo indo pra terceira, última parada, esperando aqui o nosso transporte chegar. E é isso, vamos finalizar em grande estilo agora. Indo pro Babacão Lanche. É isso aí, terceira parada. Chegamos aqui no Babacão Lanches. É, cara, pedi aqui já um baguncinha, pedi sem salsicha e sem presunto. Vem hambúrguer, bacon, ovo, queijo, alface, tomate. E tem vários tipos de sanduíche aqui, tem prensadinho, tem co-co-ro, co-co-co, filé de frango, cebola, com molho shoyu, dobro de queijo, alface, tomate. Tem paulixinha também no pão baguete com filé mignon. Tem vários tipos de sanduíche. E o legal daqui, cara, é perceber aqui que o Baguncinha vem com pão com gergelim. Legal, tem hambúrguer caseiro também. É isso, vários tipos de sanduíche, versão vegetariana. Legal que é nesse caminhão gigante aqui, cara. Tamanho do... Tamanho do caminhão, cara. Não é pra qualquer um não, desde 1990, já tem bastante tempo. E é legal que a traseira do caminhão aqui, onde é a chapa, onde eles fazem o sanduíche. Olha aí, filé mignon. Show de bola. Olha lá, que legal, ó. Fala aí, jogador. É, é, sério. Tudo bom? Vamos aí na luta. Vamos preparando o meu baguncinha. Olha o que bom. Tá lindo. Bonita essa chapa aí na traseira do caminhão, hein. Tá aí, ó. Rapaziada. É, mesa, cadeira de plástico, todo mundo sentado aqui na calçada, na frente de uma concessionária. Isso aqui é a cultura de comida de rua aqui de Cuiabá. Isso aqui é Brasil. Isso aqui é Brasil 27. Temos Rafa Ribes. Temos Rafa Ribes. Temos Rafa Ribes. E aí, vai de vegetariano? Bagunçã. Pô, mas é legal, tem várias coisas aqui. Tem prensadinho, bauru, pau lixinho, pão com gergelim. É, super criativo, né? Curti. Maneiro. Mais de vegetariano, regado na alface. Tem vegetariano aqui com o dobro de queijo, cebola, ao molho shoyu, alface e tomate. Interessante, né? Curti. É tipo bonita. Partiu. É isso, já estou aqui com o meu baguncinha. Delícia, ó. Alface, tomate, ovo. Tem cebola. Legal, ó. Na verdade é queijo, perdão. Bacon e carne. Esse aqui é um borgé industrializado. Peijo, ovo. Eu diria que... É um baguncinha de um tamanho de uma bagunça. O pão está relativamente grande. Mistada de ervas. Maonese bacana. Legal. Gostei do conceito. Caminhãozão gigante. Na beira de uma das avenidas. Bastante... Principais e bastante movimentadas de Cuiabá. Debaixo de uma passarela. Na frente de uma concessionária. E é legal esse lance... Das mesas, das cadeiras de plástico, na calçada. Isso é cultural, né? Legal. Aprovado. Raizão feito na chapa. Pão de hambúrguer. Tem barbecue, ketchup. E todos mais ou menos no mesmo padrão, né? Acabem numa bandejinha. Eu diria que o único que eu lembro lá no Rio de Janeiro... Que vai mais ou menos nesse esquema... É o Marcelo Lanche, lá em Copacabana. Não, mas o primeiro não veio na bandejinha, né? É verdade. O primeiro veio no prato, mas parece que veio na bandejinha. O nosso veio no prato que foi pra tirar foto, sacou? Mas legal, cara. Fica a dica aí pra quem quer empreender no ramo da comida de rua, principalmente sanduíche. Esse lance da organização, né? O escondimento, o guardanapo, a bandeja... É, a gente que é do Rio, cara, você não consegue ver um caminhão desse gigante nas ruas. Maneiro o Zanduba. Tem alma. É isso, a gente vai finalizando mais um vídeo da série Brasil 27, onde a gente está percorrendo aí as 27 capitais do Brasil. Lembrando que esse vídeo foi um compilado de algumas sugestões, opções, de onde você comer um X baguncinha, um bagunço, um baguncinha. Cara, eu estava com uma lista gigante aqui, Sideral Lanches, Chalé Lanches, Alemão Lanches. Muitos não abrem hoje, nesse dia que a gente está gravando, no dia da gravação. Alemão, parece que operou e não está nas ativas, enfim. Quero saber aí, numa próxima visita, quando a gente voltar aqui em Cuiabá, quais lugares vocês recomendariam pra gente provar um bagunço, um baguncinha. Adorei a nossa estreia, foi incrível. E é isso. A gente se vê na próxima aventura gastronômica, no próximo episódio dessa série maravilhosa que a gente está percorrendo aí todo o Brasil. Tamo junto. Se você gostou desse tipo de conteúdo, dê sua curtida da maneira pra fortalecer o canal. Comenta, compartilha, ativa o sino aí pra receber a notificação dos próximos vídeos que a gente vai estar publicando aí no decorrer dessa série. Valeu, tamo junto. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.